Como avaliar precisamente defensivos agrícolas para higiene ocupacional? Você tem essa dúvida? Acompanhe esse vídeo aqui comigo. Muitas pessoas ficam muito perdidas em relação aos defensivos agrícolas porque geralmente tem as seguintes situações. São muitos, o uso varia de acordo com a safra, o que está sendo plantado, o período da safra, o período do ano. Então tem uma variabilidade longa ao longo do ano e nem sempre tem limite de exposição disponível, nem sempre tem metodologia de avaliação. E aí o pessoal fica, poxa, não tem como eu fazer nada. Esse negócio é extremamente variável, não tem o que eu fazer e por aí vai. É uma dessas situações que passa na sua cabeça quando eu falo defensivos agrícolas? Me conta alguma história sua aqui na área de comentários com defensivos agrícolas. Qual a sua maior dúvida? O que eu posso te ajudar nesse assunto? Por que eu estou falando isso? Porque isso acontece, infelizmente, por quê? O que é ensinado para os profissionais da área de segurança do trabalho quando se fala em higiene ocupacional? Que tem que atender a NR15, que tem limite de exposição ou limite de tolerância, tem que fazer medição. E no final das contas, no frigir dos ovos, higiene ocupacional tem sido resumida a coleta de amostras. Isso me dói o coração. Coleta amostra, coleta amostra, como que eu avalio, como eu avalio, como eu avalio. E geralmente essa avaliação é avaliação quantitativa. Mas, na verdade, os higienistas ocupacionais são aqueles profissionais que fazem gestão de riscos químicos, físicos e biológicos. É isso que nós fazemos. E é isso que eu abro a sua mente quando você entra no método H-O faço agentes químicos. É por isso que os nossos alunos, que seguem o nosso passo a passo, a nossa metodologia, ficam totalmente confiantes para avaliar qualquer risco químico no ambiente de trabalho. E por isso que eles ganham mais. Porque eles se diferenciam da multidão dos demais. Por quê? Quando eu estou falando dos defensivos agrícolas, realmente muitos desses agentes não terão limites de exposição ocupacional. Sequer terão metodologias para coletar as amostras. Isso é simples. Sabe por quê? Porque geralmente são moléculas novas. Todo ano sai alguma molécula nova. As empresas têm pesquisado novos defensivos agrícolas menos agressivos para o ambiente, menos agressivos para o ser humano. E todo ano tem uma coisa nova. Então, como que eu faço estudos toxicológicos? Como que eu desenvolvo metodologias? São coisas que demoram anos, vários anos, para que você chegue a uma base, em um consenso toxicológico, em termos de limites de exposição ocupacional, e também em termos de avaliação desses riscos. Então, essa é a primeira coisa que acontece. Mas isso não é um pretexto para você cruzar os braços e reclamar que não tem que fazer nada. Não, você tem que fazer gestão de riscos. E muitas vezes, devido até a essa sazonalidade da aplicação desses defensivos, você tem que pensar na proteção do trabalhador. Qual tipo de medida protetiva você vai utilizar para prevenir ou para proteger esse trabalhador? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes você não tem que medir e simplesmente proteger. E isso que abre a cabeça. E muita gente fica doida e fala assim, meu Deus, é isso? É, é isso. Muitas vezes você tem que proteger o trabalhador. Simples assim. E como que você pode fazer essas medidas protetivas? É fazendo estudos qualitativos de quais os tipos de proteção mais importantes e mais comuns para que, naquele tipo de aplicação desse defensivo agrícola, você consiga proteger esse trabalhador. E como que se faz isso? Existe, por exemplo, uma metodologia que é chamada de control bending, controle de bandas. E ela está disponível na Fundacentro, está no programa de proteção respiratória, em que, por meio de dados das substâncias, dados do processo, da forma que, então, que esses produtos são utilizados, o higienista ocupacional chega à conclusão de qual tipo de EPI respirador, por exemplo, tem que ser utilizado. Eu tenho que fazer uma proteção dermal ou não desse trabalhador e como fazer? Você tem que pensar nisso, é como proteger o trabalhador e não como coletar amostras, porque, realmente, muitas das vezes não terá como fazer coletas. Ou, quando você coletar, beleza, você tem um dado. E aí, na hora que você volta lá para fazer a medida protetiva, opa, não, mas já passou a cultura aqui, passou a safra, agora é outra, já mudou. Poxa, não, não é isso que a gente tem que fazer. Pare de perder tempo e dinheiro só pensando em coletar. E o que vai ficar na cabeça desse fazendeiro? Poxa, tem aquele cara que vem aqui, me pede dinheiro lá para coletar essas amostras e não faz nada, não está adiantando nada. Não, pense na proteção. E detalhe, a proteção não é na FISP. Aquelas medidas protetivas ali, principalmente quanto a respiradores na FISP, que são péssimos mesmo. Ali são para casos de emergência, casos esdrúxulos, de extrema exposição. Não é o caso nosso, na maioria das vezes, de higiene ocupacional. A metodologia de control bending é que eu te indico para você utilizar no nosso dia a dia. Ah, Leandro, onde que eu aprendo mais sobre isso? Olha, você tem um caminho de aprender na raça bruta, é buscar os materiais da COS Essential, tem um livro da Fundacentro, pega o manual de proteção respiratória da Fundacentro e vai, estuda. Põe a bunda na cadeira e estuda esse negócio. Eu, por exemplo, estudei e aplico isso no meu dia a dia e eu transformei isso num passo a passo em algumas aulas dentro do método Agroal Fácil Agentes Químicos. Aí eu te guio nesse caminho para você já aplicar. E tem vários alunos já aplicando isso de uma forma mais fácil. Mas o que eu quero te deixar com esse vídeo é que, poxa vida, não é só porque é defensivos agrícolas que é o problema, que você tem que coletar amostra, é fazer gestão. Mas antes de eu entrar nesse ponto aqui, eu só quero te pedir uma coisa. É pedir para você dar um like nesse vídeo. Isso me ajuda demais, me dá um gás, me dá uma motivação de ver que, poxa, está valendo a pena, eu vou entregar um conteúdo muito massa e o pessoal está gostando. Então não custa nada você apertar esse botãozinho do joinha aí. dura menos de um segundo. Clica nesse negócio aí. E não sei se você está inscrito nesse canal aqui do YouTube, mas toda semana tem vídeos aqui novos para você. Então, a única coisa que você tem que fazer para ser notificado desses vídeos é se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Aqui embaixo tem um botão que você clica e ativa o sininho e você recebe em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera. E eu já sei que uma objeção muito grande que vai aparecer aqui Ah, mas Leandro, e salubridade? Eu já falei isso em outros milhões de vídeos, né? Milhões não é muito, né? Peguei pesado aqui, né? Então tem centenas de vídeos aqui nesse canal que eu já falei sobre esse assunto. Então busca lá, defensivos agrícolas. Eu falo muito sobre isso. Defensivo agrícola, sobre insalubridade, essas coisas. Você não tem que preocupar sobre insalubridade. Insalubridade é só uma atestada de incompetência da gestão de higiene ocupacional. É só isso. Se você faz higiene ocupacional, insalubridade não é um problema. É muito louco. Porque insalubridade você tem que pagar adicional somente quando as exposições estão fora de controle. Ou seja, quando você tem exposições que podem causar danos aos trabalhadores. Inclusive para o anexo 13, tá? Antes que venha a objeção do anexo 13 aí, que é qualitativo. Então, um bom higienista ocupacional que é um gestor de risco, fica livre disso. Fazendo o que? Higiene ocupacional. Ficou claro até aqui? Você gostou desse conteúdo? Me diz aqui, aqui embaixo. Faz sentido isso que eu estou te falando? Eu consegui mudar a sua visão? Porque se eu não consegui mudar a sua visão, não adiantou nada eu fazer esse vídeo. Eu quero realmente mudar o patamar dos higienistas ocupacionais. Eu quero criar uma legião de higienistas ocupacionais que são profissionais diferenciados no mercado. Que são valorizados. E eles têm que ter essa mudança de mentalidade. de não serem coletores de amostras e sim gestores de riscos. E é isso que o higienista ocupacional de sucesso faz. E eu tenho formado esse exército. O exército de higienistas ocupacionais de valor. No método da Graal Fácil Agentes Químicos. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim. É super importante. Eu já te falei isso nesse vídeo aqui. Além disso, esse like aí ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo pra mais pessoas que possam gostar. Então, isso me ajuda a alcançar mais pessoas e levar essa mensagem, esse conteúdo. E se inscreva nesse canal pra receber em primeira mão todos os vídeos que a gente produz. Eu não sei se você sabe, todas as terças-feiras às 19 horas eu faço uma aula ao vivo no YouTube sobre reconhecimento e avaliação de riscos químicos pra higiene ocupacional. É de graça e ao vivo. Terça-feira às 19 horas. Pra se cadastrar, pra receber o link dessas aulas, é só você clicar no link que tá na descrição desse vídeo. deixa seu e-mail lá e eu te aguardo na nossa próxima aula, na próxima terça-feira. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.